A antiga para malandrinho ir embora Eu malandrinho já me vou É hora, é hora O morro já lhe chama Chegou a hora Segura a sua pêmba Que ó, até tá lhe chamando Segura a sua pêmba Que ó, até tá lhe chamando Eu malandrinho já me vou É hora, é hora O morro já lhe chama Chegou a hora Segura a sua pêmba Que ó, até tá lhe chamando Segura a sua pêmba Que ó, até tá lhe chamando Essa cantiga Eu, no caso, como eu sou de Odé Eu canto Segura a sua pêmba Que ó, até tá lhe chamando Mas se você for de Ogum Aí você fala, né Filho de Ogum Segura a sua pêmba Que ó, até tá lhe chamando Segura a sua pêmba Que Xangô Tá lhe chamando Cada um bota ali O orixá que você é filho Entendeu? Aí fala aí que Ogum tá chamando Xangô Quem seja o seu pai de cabeça Chamando o seu malandro Que chegou a hora de caminhar Xangô 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 Xangô